Fala pessoal tudo bem? Zacarias aqui fazendo hoje nossa décima quarta aula tá hoje a gente vai aprender como fazer como a gente vai fazer pequenas placas personalizadas em 3D tá se você quiser saber como é essa placa sabe aquelas plaquinhas que ficam em consultório de doutor ou se não é uma plaquinha de você quer ver vou abrir aqui ó essas plaquinhas aqui ó tô mostrando aqui no Google digitei no Google tá placas personalizadas decorativas um exemplo é essa uma aqui ó tá você pode ver doutor James psicólogo tem outras plaquinhas aqui também ó por exemplo essa uma aqui tá doutor Matheus Almeida tá essa plaquinha é coisa simples de fazer eu vou ensinar dois modos de você fazer bem rápido ela tá outro exemplo aqui a gratidão para você deixar em cima da mesa é interessante tá é decorativo e é muito fácil muito simples de fazer tá ok e a gente já meio que aprendeu a fazer ela só que a gente vai dar umas umas melhoradas dela por assim dizer tá a última vez a gente aprender só imprimir como se fosse um texto normal agora a gente vai vai já vai colocar uma base legal nela e a gente também te dá a opção para você fazer ela encurvada que eu acho bem interessante bem vamos lá primeiramente a gente tá com o estúdio nosso aberto tá lembrando sempre que você abrir um novo objeto fazer um novo trabalho já salva ele tá tô com o estúdio meu aberto aqui só porque daqui já tem as nossas medidas que a gente aprendeu na primeira aula tá file save as eu vou premiar as duas aulas essa daqui a aula 13 aula 13 aula 14 beleza tá salvo aqui tranquilo tá que eu vou fazer agora a gente vai trabalhar vou excluir a minha impressora aqui não não vou ver visualizar minha impressora tá simples trabalho com texto objetos primários tá que a gente vai trabalhar vou inserir um texto aqui shift a né um texto eu vou colocar esse texto só para mim ter um tamanho mais ou menos 10 só para aparecer tá depois a gente pode aumentar ou diminuir esse texto tanto no blender mesmo como também lá na no cura tá deixar aqui só para a gente ter uma visão correta lembrando que esse valor aqui não quer dizer que ele tem exatamente um centímetro tá se você olhar pelo tamanho da nossa impressora ele tem muito mais que um centímetro no caso 10 milímetros né beleza vamos lá eu vou dar vou trabalhar desse modo aqui mesmo tá vamos lá vamos colocar o texto aqui colocar é doutor zaca tá doutor zaca tá vou dar uma estrusada nela para deixar lembrando vou centralizar ela centralizei ela no horizontal vou centralizar também no vertical beleza vou dar uma estrusada nela né que a gente gosta de deixar um pouquinho gordinha que a gente aprendeu dá uma estrusada nela aqui tá opa tá sim também esse tamanho tá bom de gordura de gordura nele tá e vou também vou dar um pouquinho só de bevel só para deixar um pouquinho mais arredondadinha as bordas e vel aqui tá bom tá doutor zaca não vou mudar essa fonte vou deixar essa fonte mesmo aqui tá agora que eu posso fazer e se eu clicar vou na vista superior né se eu adicionar um cubo aqui mexe um cubo tá esse cubo vai ter colocar 20 mesmo só para gente ter uma noção vou dar uma s x vou deixar um pouquinho para passar um pouquinho do zaca né s z eu tô escalonando ele no eixo s z e se eu vou deixar um cubo aqui ó se eu vou deixar um cubo aqui ó se eu for aqui na vista lateral 3 agora eu vou dar um s z agora sim eu vou no z fazer para deixar ele do tamanho bonitinho aqui para minha base tá tá tranquilo beleza tá aqui agora que eu posso fazer se eu for aqui na minha impressora tá tudo tranquilo eu posso imprimir ela tanto desse modo aqui tá que ela vai subir para cima como eu posso imprimir também do logo do modo ele deitado na base desse jeito aqui tá aí com o modo como eu vou imprimir vai de cada um deixa eu deixar encostado aqui para ficar tudo uma peça só né tá aqui eu acho mais interessante vista lateral tá vou chegar ela aqui juntinho beleza tá junto e vou fazer aquele esquema que eu sempre faço tá shift aqui aqui com a lembrando que tá como texto ainda eu tenho que passar ele para um objeto 3d mas que a gente faz shift botão direito né convertido mexe beleza convertido a um mexe né vou selecionar ele selecionar ele ele aqui vão dar um união por aqui para saber se ele vai união uniu os dois objetos beleza tá ficou como um cubo um vou colocar aqui como plaquinha placa beleza beleza tá pronto uniu uniu deu certo não deu eu nenhum tá aí simplesmente vou abrir o meu 3d print to box é vou dar aqui um não vou nem nem fazer um cheque né vou exportar direto exportar até colocar o nome né tá salvei tá sal exportar vamos abrir o nosso cura lá para saber como é que ficou a placa minha vem aqui placa exportei tá aqui a minha plaquinha tá prontinha para ser impressa tá doutor zaca lembrando eu tô fazendo isso aqui de um modo mais simples possível mais rápido possível tá deu um fatiamento aqui 11 minutos uma grama tá alto no mais não deu erro nenhum né a gente consegue ver lá tá e esse é um dos modos de fazer esse trabalho tá é o modo mais simples mais fácil tá esse aqui você pode aprender lembrando o importante desse tipo de trabalho é a personalização ok não se esqueçam disso tá ok é a personalização aqui eu posso colocar qualquer nome que eu quiser fazer um trabalho sobre uma doutora somente uma frase de efeito para deixar em cima da mesa ok tranquilo a mas eu quero fazer uma coisa diferente beleza vamos aprender a fazer uma coisa diferente vou deixar essa plaquinha aqui vamos subir com ela tá vou arrastar ela para o lado aqui e vou subir com ela beleza vou ensinar vocês uma outra uma outra maneira de vocês fazer uma plaquinha bem interessante pode ser um texto tá mexe vou adicionar um texto aqui o texto vai ser é colocar como blender tá só para ter um texto qualquer aqui isso superior né vamos centralizar aquele texto nosso que é ideal que a gente trabalhar agora sempre com centralizado tá eu vou aqui no parágrafo centralizado horizontalmente e centralizado verticalmente beleza tá centralizado vou dar um uma extrusão dele extrude vou deixar um pouquinho gordinho deixa eu ver tá pouco ainda vou deixar um pouquinho mais gordinho tá aqui ó tá aqui tá gordinho tá bonito tá agora que a gente vai fazer a gente vai fazer esse texto ficar em modo curva deitado mesmo existe opção aqui ó no se você já pesquisou aqui nas fontes tem opção aqui ó texto um curve eu posso adicionar uma curva belzinha aqui e trabalhar com ela mas existe um outro modo bem mais fácil de fazer tá vou colocar aqui como texto padrão colocar texto base tá para a gente ficar mais fácil entender mesmo base ou seja a gente vai fazer igual a gente fez na última aula deixa ele como padrão se eu precisar mudar eu crio de novo tá o que eu vou fazer agora que eu vou inserir um objeto gente chama de empty objeto vazio ou seja ele não tem dimensão nenhuma ele vai servir como base como ancoragem para a gente fazer as modificações que a gente vai para fazer esse texto em curva tá no blender é muito fácil você utilizar um objeto vazio para usar como referência tá ok como que eu faço para adicionar shift a tem aqui opção aqui ó empty tá tem vários tipos de texto grande vou colocar aqui ó só essa setinha aqui ó plano planex tá beleza adicionei se ele fala mas eu não tô vendo ele realmente ele não aparece se eu excluir o texto meu aqui ó ele tá aqui ó ele é um empty ele é chamado de vazio mesmo tá tá aqui ó esse é um empty meu aqui na minha meus objetos aparece que ó como empty somente as três perninhas aqui tá é um empty vazio a gente chama de empty mesmo um empty vazio vazio tá beleza agora que eu faço para deixar meu texto curva aqui ó simplesmente seleciona o meu objeto texto eu não preciso nem é trans passar ele para para um vértice tá esse daqui ele consegue funcionar somente adicionando um modificador simples aqui ó cliquei no meu texto tá vem aqui na minha aba modificadores e clica aqui no modificador simple deform tá ou seja um ele vai deformar de um modo simples cliquei nele você pode ver que o meu texto já ficou todo meio balangando né porque ele tá no ângulo aqui de 45 graus e tá no twist ou seja ele tá movendo 45 graus para todos os lados twist é meio bagunçado twist é furacão se não me engano tá mas eu não quero usar isso eu quero usar uma base do meu empty tá o meu aqui vai ser o meu o meu a minha base para movimentar agora se eu selecionar o empty tá eu vou movimentar o empty aqui ó eu vou movimentar ele por exemplo aqui ó para cima né no eixo z vou aumentar por exemplo no eixo x tá você pode ver que quando eu movimento meu empty eu tô movimentando o meu objeto só que a função que o que o que o modificador tá é twist eu não quero twist eu quero bend tá se eu selecionar bend aqui existem três movimentos eixo x y z do meu empty ou seja meu empty aqui ó eixo x é o é o xzinho ou seja ele tá fazendo 45 graus a partir do meu eixo x aqui ó se eu movimentar agora o empty meu ó e eu tô movimentando o meu ah não tá aumentando o texto vou movimentar o texto aumentar o texto ele tá fazendo a movimentação do texto ó tá vendo tô movimentando o texto o empty meu tá aqui ó no centro eu consigo movimentar tanto o o empty como o texto base tá se eu deixar por exemplo aqui ó quase rente só que daí funciona mas ele ficou meio certo é o eixo do ângulo que tá aqui ó se eu subir ou descer ele ele vai ficar é 45 graus vou deixar colocar na vista lateral tá ele tá movimentando neste eixo nesse eixo aqui ó no x tá ele sempre vai pegar como referência o eixo x então se eu selecionar o empty e descer ou abaixar aqui se eu alterar o eixo ele vai alterar exatamente o centro de referência meu tá certo aqui agora que esse ângulo aqui ó aqui para cá tem 45 graus tá e aqui a gente faz o nosso texto bonitinho tá mas eu quero mais graus sem problema eu quero que ela 90 graus ele vai ficar exatamente o eixo no ângulo de 90 graus aqui ó o ângulo de 90 graus só que nossa mas também quadradão sem entrar agora não pelo seguinte porque esse texto aqui deixa eu deixar ele mais pertinho aqui tá vista lateral e eu quero deixar ele retinho tá se você tá bom eu quero aqui tá aqui tá aqui tá ok deixar um pouquinho torto só para vocês verem tá é eu quero deixar ele redondinho redondinho aí a gente vai utilizar o outro modificador que a gente perdeu nas alas que é o subdiviso surface que vai fazer ele vai subdivide essa superfície de acordo com a quantidade que de valores que eu colocar tá lá adicionar modificador subdiviso surface lembrando que ainda tá no modo texto tá adicionando isso no texto aqui você lembra que quando eu adiciono esse modificador ele vai arredondar todas as boas bases tá pode ver aqui ó só que o é o seguinte eu quero deixar modo simplificado tá ok simplificado ele deu uma arredondada boa só que no meu simplify eu vou deixar no modo bem de tapper modo bem de mesmo aqui eu quero deixar ele arredondado só que ele não tá ficando arredondado e o que que ele não tá ficando um eu acho que eu já sei porque quer ver sabe porque ele não tá ficando arredondado aqui lembrei agora primeiro quando as as sequências de modificadores que eu coloco influencia diretamente na minha peça tá deixa eu deixar mais ou menos retinho aqui como tava antes né tá pra cá e você vou vir pra cá isso significa o que quando na sequência aqui primeiro eu tô adicionando modificador simple deform né de forma é deformação simples vamos colocar assim né simple deforme e depois que eu estou aplicando o subdiviso surface para mim deixar redondinho bonitinho do jeito lá vou colocar com o ângulo de 90 graus né que tava lá para me deixar redondinho eu tenho que primeiro aplicar o subdiviso surface e depois o simple deforme tá como é que eu faço isso eu posso simplesmente arrastar eu seleciono aqui arrasto para cima tá e aí ela já fez aquela curva bonitona que a gente tá tá e nessa curva aqui eu posso por exemplo todo mundo com quatro subdivisões aqui né eu posso de aumentando diminuindo ela de acordo com com o que eu achar mais interessante tá se eu colocar o que tinha um peca aqui ele vai deixar totalmente redondo as horas as bordas tá aqui pode ver que tá com duas subdivisões uma duas três eu posso aumentar ele vai deixando mais arredondado tá o simple ele vai modificar somente essa forma aqui tá e vai manter a o design básico dos textos tá pode ver que tá redondinho e aqui ele fica mais quadradão tá isso aí vai do que vai do design de como você quer trabalhar tá ok aí simplesmente tá aqui tá tá pronto meu texto eu quero ele desse modo mesmo tá vou dar mais uma arredondadinha aqui lembrando esse daqui aqui ainda tá como texto tá ele não está como como objeto 3d mas eu posso fazer como eu fiz no outro tá vou adicionar agora aqui ó shift a um cubo né vou na minha vista frontal deixar meio transparente s z vou deixar ele bem pequenininho aqui s x vou deixar ele do tamanho do meu meu objeto aqui tá centralizado tá centralizado tá agora eu vou na minha vinha extra lateral s y vou deixar mais ou menos um tamanho legal aqui s y tá deixar um tamanho interessante para minha impressão tá ok agora diferente do outro objeto que eu iria imprimir basicamente do do de costas né imprimir de costas esse não esse eu vou imprimir desse modo aqui ó imprimir de cima para baixo tá e agora você eu vou faço vou salvar esse texto aqui tá vou fazer uma cópia dele é shift d e é shift d certo ele já ficou todos os modificadores já tá todos os modificadores você pode ver os dois já estão com os mesmos modificadores tá então com o mesmo modificador esse aqui vai ser o meu texto de texto para impressão o texto final texto final tá vou sumir com o texto base para não ficar atrapalhando o meu renderizador texto final agora eu seleciono o meu texto final tá botão direito converter que mexe converti ele selecionou um seleciona o meu cubo vem aqui no meus no meu outros vão ver se união só deu certo clique em união e ele salvou como cubo tá ele ficou meio bagunçado aqui ó ficou tá eu posso dar um remexe nele tá mas vamos tentar exportar desse jeito mesmo eu acho que o cura já vai conseguir salvar vou colocar aqui como final é plaquinha placa final placa e não tá ok como fala que placa final vamos lá no meu 3d print seleciona o novo objeto e vou exportar tá ficou bem pesado que agora tem muito mais verde tá essa placa aqui eu vou eliminar ela e vou adicionar a outra placa nossa lá placa final pode servir a ficou vinte e dois megas ficou bem pesada tá e tá aqui a minha placa final tá é e para impressão do papai impressora que vai deixar tudo certinho tá tudo certinho fatiela talvez vai dar erro não deu erro nenhum tá 22 gramas para visualização se a gente vê aqui ó ele vai colocar aqui um suporte aqui porque eu habilitei o suporte tá e a gente vê aqui nas visualizações falar e objeto impressora impressora tal tudo mais lembrando aqui eu não coloquei é o tamanho dele nem sei o tamanho dele nem sei o tamanho que deve tá vamos lá ver no blender e é e eu sumi aqui e tem ele tá com olha 3 centímetros 10 centímetros não esse valor aqui eu quero dar uma mais cruzada nele s tá eu quero que no eixo x por exemplo ele esteja 15 centímetros eu vou chegar mais ou menos perto de 150 ali ó tá 150 beleza vou aplicar escala control a escala apliquei escala 150 por 3 agora sim tá tá no tamanho legal 150 da 15 centímetros tá e vamos lá no meu objeto 3d print export tá no cura mil lá ele vai dar uma recarregada falou para gostar de recarregar recarrega tá a preparação e fatiar que eu tava no modo para visualização né ele não fez o o carregamento agora tá mais interessante pra gente fazer uma plaquinha por exemplo de 15 centímetros que é ideal para colocar 8 horas agora vai gastar bem mais material tá mas o preço final aqui deu 6 e 46 e 78 de material tá agora lembrando que isso é um objeto personalizado tá ok é e aí vai de você trabalhar com aqui já tem mais mais suportes entendeu você pode colocar um um uma uma caixinha na frente como a gente aprendeu tá em colocar uma uma portinhola uma gavetinha na frente tá porque essa gaveta se não me engano aqui de tamanho ela tá com mais ou menos o que de altura vamos ver por aqui mesmo a gente vê ela tá no eixo z né tá com cinco centímetros é não tá tão grande assim mas dá para por exemplo fazer uma gavetinha e encaixar aqui ó tá uma gaveta encaixa aqui encaixa ali coloca um suporte de de caneta e por aí vai tá certo o pessoal então é isso hoje a gente aprendeu basicamente aprender a fazer fazer esses essas pequenas placas vou te dar uma s e vou dar uma rotacionada r x 90 graus r x menos 90 graus r z 180 graus tá só para ficarem aí depois eu tiro eu escaneio era senão eu dou uma eu dou uma eu faço um render delas né para colocar na capa nossa r z deixar um pouquinho aqui r z deixar para cá tá aqui dois objetos tá que a gente fez muito rápido eu doutor zaca esse aqui o blender dois modos de você fazer o mesmo objeto ok lembrando esse aqui eu fiz em curva esse aqui eu fiz plano tá mas você pode fazer vai da imaginação você pode colocar um texto você pode colocar uma caveirinha você pode colocar um objeto que você baixou direto da internet e colocar aqui colocar o nome da pessoa tá certo pessoal qualquer dúvida é deixa aí no comentário tá tá lembrando agora eu tô achando encontrando dificuldades para fazer as próximas aulas tá ainda tem muita coisa mas eu acho bom a gente pegar nesses conceitos básicos tá que a gente tem é como o objeto adicionar unir excluir tá esse é bem interessante para a gente ampliar porque se a gente vai batendo na mesma tecla direto por exemplo hoje aqui quanto mais rápido você fizer as aulas anteriores por exemplo esse daqui sem as explicações minhas eu teria feito em dois minutos um trabalho desse tá porque eu sei que é só adicionar clica modificador adiciona modificador adiciona modificador edita o texto e pronto a entrega é só imprimir e entregar para o cliente tá do mesmo modo chaveiro o chaveiro que a gente prendeu lá coisa coisa simples adicionar instruir unir e mandar imprimir ok pessoal então é isso um abraço para todo mundo bom final de semana a próxima aula vai ser na terça-feira tá lembra que a gente mudou os horários é terça e sexta-feira beleza um abraço para todo mundo da careça despedindo e fui e aí